A maior parte de nós tem a sorte de viver as nossas vidas inteiras sem ter uma experiência de guerra. A Marjane Satrapi, quadrinista e cineasta iraniana, teve três de uma mesma guerra. Satrapi lançou no ano 2000 a graphic novel Persepolis, que reconta as memórias dela desde a infância no Irã, nos anos 70, até a imigração para a França, em 1994. O quadrinho foi um sucesso retumbante, e depois da publicação original dele em francês, ele foi traduzido para o inglês, para o espanhol, para o italiano, para o finlandês, para mais vários idiomas. E em 2007 saiu a primeira edição dele aqui no Brasil, que juntava os quatro volumes da publicação original num livro só. No mesmo ano, Persepolis virou também um filme de animação dirigido pela própria autora. Bom, e por que que Persepolis fez esse sucesso todo? Em primeiro lugar, porque é muito bom. A Satrapi parte de uma tradição muito bem estabelecida dos quadrinhos documentais e memorialísticos, consagrada por gente tipo o Art Pigelman ou o Joe Sacco, mas ela dá uma assinatura muito própria para a coisa. O traço dela é muito simples, mas ao mesmo tempo muito expressivo. E a bagagem que ela traz da tradição e da cultura persa dá para o estilo dela um caráter muito único se a gente compara com outros quadrinistas europeus ou americanos. Mas mais que isso, Persepolis é fascinante, porque conta a história da própria Marjan Satrapi. E sério, que história! O primeiro volume de Persepolis acompanha a infância da protagonista. Ela nasceu em 1969 e teve a infância radicalmente dividida pela Revolução Iraniana de 1979, que foi um grande ascenso de massas que sacudiu o Oriente Médio e o mundo inteiro. A Revolução surgiu de uma insatisfação e uma revolta popular contra o regime do Shah Reza Pahlevi, uma ditadura alinhada com os interesses ocidentais, que por supostamente agir como uma força modernizadora no país, tinha o aval das potências do primeiro mundo, principalmente dos Estados Unidos, para manter a maior parte do país na pobreza absoluta, enquanto uma pequena elite urbana gozava de uma vida muito parecida com aquela vivida pelas classes médias e altas europeias da época. A Satrapi, ou Margi, como ela é apelidada na infância, cresceu em uma dessas famílias de elite. Só que a família dela estava associada a uma intelectualidade de esquerda do país, que historicamente se posicionava contra o Shah. Então mesmo que ela tivesse crescido cercada de privilégios que a maior parte dos conterrâneos dela não tinham, ela também teve uma formação política e social que fizeram ela desde muito novinha estar atenta às injustiças sociais que cercavam ela. Quando a revolução chega, a família da Margi inicialmente fica muito entusiasmada com a perspectiva da derrocada do Shah e da construção de um Irã mais igualitário e mais justo. Porém, para a frustração da família e de muitos do mundo inteiro que enxergavam um futuro de esperança para o Irã, a revolução dá um giro muito agudo rumo ao conservadorismo e ao fundamentalismo religioso. A partir de 1979, o Conselho Revolucionário, associado à figura do líder religioso Ayatollah Khomeini, começa a instaurar um regime tão repressivo e sanguinário quanto o do Shah. Só que dessa vez, acrescido ainda de um fundamentalismo islâmico que passa a censurar tudo que é visto como cultura ocidental, perseguir e torturar todos que são considerados contra a revolução e instaurar a misoginia como política de Estado, exigindo códigos de vestuário para as mulheres do país, incluindo a obrigatoriedade do véu. Persepolis captura esse momento de um jeito muito peculiar, porque a gente vê isso tudo pelo olhar de uma criança. Mas não qualquer criança, mas uma criança que até os 10 anos foi educada e criada sob um conjunto de valores, regras e leis que foram completamente virados de cabeça para baixo quase que do dia para a noite. O primeiro volume de Persepolis se concentra em explorar essas questões e como esse momento de transformação profunda da sociedade iraniana é visto pelos olhos de Marjan. O volume se encerra no ano de 1980, quando, preocupados com a consolidação do poder da minoria religiosa xiita no Irã, o Iraque, com o apoio das potências ocidentais, inicia a ocupação militar do país vizinho, a partir de um bombardeio aéreo no dia 22 de setembro. Começava a longa e terrível Guerra Irã-Iraque. E começavam, também, as Três Guerras de Persepolis. O segundo volume de Persepolis é dedicado a mostrar como a guerra afeta a vida de Marji, da sua família e da comunidade ao seu redor. É interessante notar que a guerra não chega de uma vez só. Ela vai se aproximando aos poucos. Primeiro por notícias de lugares mais distantes do país, depois com anúncios de alistamento obrigatório. É muito interessante, porque há alguns dos aspectos que constituíram o mito da guerra Irã-Iraque, que a gente está acostumado a ver de fora, como ocidentais, que aparecem em Persepolis com outros olhos, com olhos de dentro do próprio país, do próprio conflito. Por exemplo, o uso de criança e soldado é um dos traços mais lembrados, explorados e representados nos discursos sobre a guerra Irã-Iraque, mas que a gente está muito acostumado a ver em narrativas, em geral, estadunidenses, que exotizam profundamente os povos árabes e persas, e que passam pra gente uma imagem de uma guerra bárbara, de povos selvagens e por aí vai. Em Persepolis, a gente vê essa narrativa com esses olhos de dentro. A gente vê o filho da empregada da família de Margie, de 14 anos, sendo convocado pra guerra. Ele recebe, junto de seus colegas de sala, na escola, uma chave de plástico. Dizem pra eles que aquela é a chave do paraíso, e que se eles tiverem a sorte de morrer em combate, eles vão ter entrada garantida. A primeira preocupação da Margie, quando ela ouve isso, é com o primo dela, que estuda em uma escola particular de elite. Aí ela vai, liga pra ele e pergunta, você recebeu a chave do paraíso na aula? E ele diz que não. Pergunta, que chave que é essa? Embora a classe social de Margie a mantenha a uma certa distância da guerra nesse princípio, em alguns anos, ela chega. A rua, da agora adolescente Margie, é bombardeada. A casa dela se salva, mas os vizinhos da frente, a família judia Baba Levy, não é poupada. A menina testemunha uma cena dramática, contemplando os escombros do prédio deixados pela explosão. A narrativa de guerra do segundo volume remete a uma tradição já antiga de narrativas traumáticas de sobreviventes de catástrofes. Desde memórias do holocausto até a experiência de guerra, desde romances de veteranos até os testemunhos de vítimas. Porém, alguma coisa acontece. Esse modo de experiência da guerra é interrompido em Persépolis. Ao final do segundo volume, os pais da Margie decidem mandar ela para a Áustria, onde ela vai estudar em um liceu francês e vai estar a salvo dos perigos da guerra. E aí começa, então, a Segunda Guerra de Persépolis. No volume 3 de Persépolis, a Margie vive a segunda metade da adolescência dela na Áustria. A gente acompanha a difícil adaptação dela, vivendo num país onde ela não fala o idioma, onde a etnia dela a coloca numa posição de opressão que ela nunca tinha vivido, num momento em que ser iraniano representava para o Ocidente uma verdadeira encarnação do mal, na medida que a guerra se agravava e que o regime do Ayatollah recrudescia. A Margie faz alguns amigos entre os mais desajustados dos jovens austríacos, punks, artistas, poetas. A gente vai acompanhando a jornada dela pela puberdade, os primeiros amores, as aventuras adolescentes. A vida da Margie não fica exatamente fácil. A xenofobia, as dificuldades financeiras e a saudade de casa constantemente afetam ela, mas, ainda assim, ela parece estar mais segura do que no Irã. Numa primeira leitura, a gente pode sentir que a guerra desaparece nesse volume. Enquanto a garota se divide entre o liceu francês, os bicos de cabeleireira, os primeiros namorados, o intenso consumo de maconha e as festinhas alternativas, é quase como se não existisse mais guerra no Irã. Mas existe. E essa guerra aparece não tanto no que é dito, mas pelo que é omitido. A Margie não gosta de falar sobre o Irã enquanto ela está lá na Áustria. Ela se esquiva das perguntas e ela evita ativamente assistir aos noticiários. Ela se esforça para não saber o que está acontecendo no país dela. Mas como ela mesma diz numa cena específica, Queria esquecer tudo, fazer o passado sumir, mas o inconsciente sempre alcançava. Nos silêncios, nas recusas e nos não ditos da Margie, a gente acaba descobrindo uma narrativa de trauma. Uma narrativa de sofrimentos passados incompreensíveis, de uma criança forçada a testemunhar horrores que criança alguma devia enfrentar, e uma mente adolescente que busca isolar o elemento traumático num canto ali da psique. A gente vê a Margie intensificar o consumo de drogas e os comportamentos autodestrutivos. A gente vê ela sofrendo sozinha, sem conseguir suplicar o que está acontecendo. O que a gente tem no volume 3 de Persépolis já não é mais uma narrativa clássica de guerra, mas sim uma história mais parecida com as histórias de vítimas que conseguem se safar por pouco das zonas de conflito. Tipo a história de soldados desertores, as histórias de órfãos que são adotados por famílias de outros países ainda no início das guerras, ou as histórias de refugiados que conseguem fugir do país antes dos conflitos se agravarem. Essas narrativas, assim como essa parte da vida de Margie, são marcadas pela chamada culpa do sobrevivente, um sentimento causado pela sensação de que se sobreviveu a uma catástrofe à custa de entes queridos que talvez não conseguiram sobreviver a ela. Toda a família da Margie ainda estava no Irã. Conhecidos dela morreram no conflito enquanto ela estava relativamente segura na Europa. E essa é a segunda guerra de Persepolis. Uma guerra marcada pelo trauma, pelo silêncio e pela culpa. Esse trauma, esse silêncio e essa culpa em um determinado momento se tornam insuportáveis e ela resolve voltar ao seu país meia década depois de ter saído. Ela volta agora como uma jovem adulta muito mais ocidentalizada e com uma moral muito mais secular para um Irã que se tornou muito mais repressivo e mais fundamentalista. Ela entra na terceira e última guerra de Persepolis. A Margie volta então para o Irã e encontra um país completamente diferente do que ela deixou para trás. Além de um regime fundamentalista consolidado que já executou a maior parte da oposição organizada que impõe um regime de terror contra as mulheres ela encontra um país destruído por uma guerra que ela não presenciou. Como a Satrapi saiu do país logo no início da guerra contra o Iraque e se manteve conscientemente desinformada sobre o conflito durante o tempo dela na Áustria ela encontra uma realidade que ela não esperava. O país inteiro está marcado pela guerra. Tem inúmeras construções destruídas por bombardeios a maior parte das ruas tiveram os nomes mudados para nomes de mártires os Aldor de Teran são cobertos de propaganda de guerra saudando os que morreram. A Satrapi diz no quadrinho ter a impressão de andar sobre um cemitério. A autora então decide procurar saber com detalhes tudo o que ela perdeu e para isso ela depende dos relatos do pai. A guerra é então narrada nesse momento da graphic novel como uma narrativa em segunda mão. Não é mais a Marjan Satrapi narrando as suas memórias e seus traumas como nos volumes anteriores mas sim o pai dela narrando para ela e para nós leitores o que ela não viveu. É impossível ler isso e não enxergar ecos do clássico Maus de Art Spiegelman. Uma graphic novel em que o artista conta a história dos pais dele sobreviventes do holocausto como contadas pelo seu próprio pai. Ao ressoar a estratégia narrativa de Maus o volume 4 de Persepolis se insere então em uma outra tradição de narrativas de catástrofes diferente das duas outras dos volumes anteriores. A graphic novel se torna aqui uma narrativa de pós-memória. O conceito de pós-memória criado nos anos 90 pela Marianne Hirsch tem hoje várias acepções e é amplamente debatido. Mas grosso modo a gente pode entender a pós-memória como uma memória não orgânica de uma segunda geração de sobreviventes. Ou seja, é a memória que não é uma memória de verdade porque não existe a vivência do fato que filhos de sobreviventes têm das experiências catastróficas das quais os seus pais sobreviveram. A relação da pós-memória se dá, por exemplo, com filhos de sobreviventes do holocausto que cresceram ouvindo histórias sobre o holocausto ou então cresceram com o silêncio dos pais sobre as próprias experiências. Aqui no Brasil a pós-memória da ditadura militar é muito viva hoje. A partir de filhos de vítimas do regime que, embora possa não ter vivido por aqueles anos têm, nas atrocidades cometidas pela ditadura fatores muito importantes na constituição das suas próprias vidas pessoais e familiares. A graphic novel Maus de Art Spiegelman talvez seja a narrativa de pós-memória por essência. É a história de um filho de sobreviventes do holocausto contando a história dos próprios pais. Os piores momentos da guerra Irã-Iraque em Persépolis aparecem dessa mesma forma. Mas o curioso é que, normalmente, as narrativas de pós-memória se definem exatamente pelo fato dessa segunda geração não ter vivido a catástrofe. Mas Jan Satapi é diferente. Ela viveu. E também tem o trauma real da memória de primeira geração. A memória de sobrevivente. Sua história é extremamente única porque, por uma série de fatores, ela teve uma trajetória de vida que permitiu a ela enxergar e, posteriormente, narrar a guerra no país dela de três formas completamente diferentes. A maior parte de nós passa a vida sem viver uma guerra sequer. Marjane Satapi viveu três. A trajetória de Marjane Satapi é uma trajetória de interrupções. É uma infância privilegiada numa família de elite de um país secular que é transformada numa pré-adolescência traumática em uma família de dissidentes num país fundamentalista. É uma vivência dos horrores da guerra pelo olhar de uma pré-adolescente que, de repente, se transforma em um desterro quando ela sai de sua terra e vai pra Europa onde ela se torna uma outra. Uma relação, uma experiência que ela nunca tinha tido antes. É a sua vivência de mulher emancipada na Europa que, mais uma vez, é interrompida quando ela volta pro Irã pra viver sob o regime repressivo dos ayatolás. É, por fim, a sua última partida da sua terra natal rumo à França onde se tornará a Marjane Satrapi, quadrinista premiada, traduzida pra vários idiomas e diretora de cinema. Relendo Persépolis hoje, talvez, o que salta pra mim é isso, que, às vezes, o mundo não liga pros nossos planos. Às vezes, todas as nossas vidas são transformadas por tragédias e catástrofes que nos obrigam a repensar tudo o que a gente planejava até então. mas a própria vida de Satrapi, talvez, é um dos maiores exemplos que, mesmo com essas interrupções, mesmo com as tragédias, mesmo com as catástrofes, ainda é possível encontrar amor, encontrar carinho, encontrar sorriso e encontrar afeto nos lugares mais inesperados. A maior parte de nós tem a sorte de nunca ter vivido uma guerra. Talvez, uma garotinha iraniana que viveu três delas pode ter algo a ensinar pra gente nesses dias difíceis. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri